Fala meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu estou muito feliz porque hoje é dia de colheita. Exatamente hoje nós vamos colher nosso abacaxi. E vou tirar uma dúvida que as pessoas estão me perguntando. Marcos, quanto tempo demora para fazer a colheita do abacaxi depois que ele floresce, depois que vem a frutificação? Gente, a floração dele aconteceu em maio, por volta do dia 20 de maio. Então nós estamos agora em setembro, início de setembro. Então é mais ou menos três meses para chegar ao ponto de maturação e de colheita do abacaxi. Entendeu? Esse aqui, por volta de lá pelo dia 20 de maio, começou a floração. E agora eu vou fazer a colheita e quero compartilhar com vocês para que sirva de inspiração. Beleza, meus amigos? E depois ele vai para a geladeira porque eu quero saborear essa delícia aqui. Colhido aqui no meu quintal. E eu espero que sirva de inspiração para vocês. Já ensinei como plantar. Isso aqui foi pela coroa. Entendeu? Todo o passo a passo está aqui no canal. Para você que não viu, eu vou deixar na descrição como você está plantando pela coroa e ter bastante sucesso. Ok? Então vem comigo, vem para a colheita. Vamos tirar essa belezinha aqui. Ele está plantado aqui no nosso canteirinho, onde estão os tomates. Olha só como que já está amarelinho aqui, pessoal. Então já sei que está na hora da colheita. Entendeu? Três meses depois. Aí você fica atento. Quando começar a ficar amarelinho, começa a ficar amarelinho na parte de baixo. Aí você vem e já está pronto para a colheita. Olha só, pessoal. Que coisa linda aqui. Que benção, hein? Então é isso, meus amigos, que eu queria compartilhar com vocês. Essa riqueza aqui, entendeu? E que sirva de inspiração para todos vocês. Não esquece de mandar o like se você gosta desse conteúdo. Se você gosta de cultivar e não faz parte dessa família. Então inscreva-se de graça. Ative o sininho para todas as notificações. E venha fazer parte dessa família. E compartilhe isso aqui com as pessoas que amam, que adoram esse estilo de vida. Ok? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Não perde os próximos vídeos. Fui!